Vamos lá. Próxima rodada. Rodada 2, galera. Vamos ver como é que vai ser aqui, tá? Na rodada 2 praticamente fica igual a primeira por enquanto, tá? Não fica nada, assim, muito... Ô, meu Deus do céu. Vocês já viram como foi a primeira rodada? Foi 40 bilhões de pontos. Tô na décima colocação, né? Mesmo passando pra essa rodada. A gente pode fazer o seguinte, né? Dar um upgrade aqui. E ver se a gente consegue acertar aquele meinho ali. Se acertar, vai ser massa. Vai, acerta o meinho, pô. Acertou. Tá? Perfeito. Aí o que é que a gente vai pegar aqui? Ah, não tem de graça ainda ali o bagulho. A gente vai fazer uma cura aqui ainda. Retornar, curar. Vou curar por enquanto só o que for de longa distância, galera. Só, só, tá? Tá tentando manter pelo menos o exército que é mais forte nosso intacto, né? E aí depois a gente vê direitinho. Já vou chegar atacando mesmo. Vê se eu arranco alguma coisa daqui. Isso se o ótimo não queimou ele, né? A sondagem demora quase o mesmo tempo do ataque. É meio meh, né? Ah, beleza. É, ele tem bastante tropa, porque eu tô com 500, 600 no caso, né? No total. E ele ainda fez uma boa defesa, no caso, né? Teve muita tropa no começo. Porque a medida aqui da cima, a corzinha, é medida pela quantidade de tropa que tem dos dois lados. Aí você vai vendo que derrota mais rápido, né? Significa que assim, ele tem tropa, mas... Mas as tropas são fracas. Ou seja, filho pouco nosso, a gente matou bastante, tá vendo? Então é bem tranquilo de atacar. E aí eu ataco de novo. Finalizar esse... Esse alvo aqui. Vou pegar esses pontinhos de graça aqui, né? De graça não, porque eu gastei meu relocador pra cá. 4 milhões de pontos, tá? Vamos ver. Salve, Elizabeth. Como é que tá? Eu tô bem limitado no ouro. Tô limitado também na... No âmbar, tá ligado? Vou abrir a medalhinha aqui pra ver se vem um... Alguma coisa boa pra gente. Pra gente alpar o castelo. Ó, tem um ourozinho aqui, ó. Mas é aquela coisa. Você bota o ouro pra fora, eu acabo gastando. Aí não é tão interessante, né? Aí eu seguro aqui. Justamente por causa disso. Mas é que eu tô precisando, de fato. Tem que guardar só 3k ali. É, já ataquei. O cara já saiu. 500k nesse aqui. Dos 2 milhões e pouco nesse de cá que foi solo. Sucesso pra nós. E vamos pra outro, né? 40 segundos ali. Bora ver que eu vou mandar ajuda. Vou reforçar. Vou reforçar a cara, mano. Esse cara é fraco, pô. Esse cara é fraco. Ele só tava tentando me limitar pra não atacar, tá ligado? Ah, ele não tem muito exército também. Espaço de exército, pô. Aí me... O Eden, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem 400 e pouco em X, pelo menos, tá? Pelo menos isso. Pelo menos eu enchi lá. Como minha tropa chegou antes, galera, eu fiquei limitado à quantidade de tropa que ele tem de reforço, tá? Senão eu teria mandado 600 e pouco. Mas... Sem problema. Isso não é um problema, mas... Poderia ter sido. Acho que esse cara não tem nada que ele não escudou até agora. Tem oito ambas só. Vou deixar pra próxima rodada pra poder colocar... Tentar, né? Assetar o meio de novo. Fazer o quê, né? Um ataque aleatório ali. Um ataque aleatório ali. Dá pra encher. Esse aqui eu acho que não vai ter nada, né? Porque ninguém nem reforçou. Olha, tem, né? Deixa eu ver aqui quanta tropa tem. O AWR deve ter bastante... Não, mas acho que eu tô com mais até de espaço. Quando eu cheguei e o outro carinha chegou ali, já foi o estrago já. Deixa eu ver se o Gohan... O Gohan, ele tinha 200k só, tá vendo? É porque o AWR, ele não aumentou o exército. Aí, complica mesmo. Aí dá pra parecer que o cara tem muita tropa, mas não tem. Não tem saudade, eu não tenho. Esculpa, só tem um de graça. Por enquanto... Deixa eu ver. Eu não sei se o cara que tá atacando é bom, tá ligado? Tô na dúvida aí. Cara, essa batalha vai durar 2 minutos mesmo. Ela tem 40 segundos, tá vendo? E tá bem pau a pau, na real, tá ligado? Muito pau a pau. Acho que eu vou dar uma aceleradinha aqui. Porque... Acho que a batalha não dura mais do que 1 minuto, assim, não. Eles ganharam, inclusive. Dá pra ter acelerado logo. Não acelerei. Aí dá tempo deles escudar. Não! Não! Nem vou, fi. Nem vou, nem vou. Eu não tô doido. Não tô usando d'orgas. O carinha que chegou aqui é forte. Já quieto. Deixa eu ver aqui. O outro alvo. É, não tinha nada mais. Deixa eu ver aqui. O ATG. Eita! O NX chegou do lado e falou... Ah, é? Toma. Aí complica. Mano, ele com 400k de tropa, ele conseguiu matar 1.000, tá ligado? 1.000. E só feriu 100, velho. O cara tem tropa muito fraca, velho. Se bem que o negócio dele é bem opadinho até. É que o nosso queridinho aqui tá forte, né? Deixa eu ver quanto é que ele tá. 700 e pouco de longo alcance. 500 no geral. É, esse cara é mais fraco que eu. Mas não muito. Eu não faz esse estrago, não. Eu acho que esse cara aqui não vai dar tempo dele chegar, tá ligado? Tem dois minutos e pouco de viagem. Não é rolê pra isso. Mas. 1, 2, 3, 4. É o preço do relocador, né? Eu acho que eu perdi muita tropa aqui. Aí só vai demorar pra chegar. É. Chegou 1. O NX chegou, pelo menos. Já... Já começa a equilibrar a jogada. Ah, por enquanto perdi muita tropa. Essa vai demorar muito, tá ligado? E assim... Aqui tem tempo, galera. Não dá pra ficar esperando 3 anos pra poder o pessoal colar do lado. Ou atacar e acelerar. Essas coisas. O tempo da partida, tá ligado? Tá aqui. Então, falta 7 minutos. Tem tempo de caminhada, de ida e de volta. Pá. É complicado, né? A gente matou 300 e pouco. 5 milhões e 4, 6. Perdemos os caras de tropa. A diferença minha pro... Pro NX é um... Mano, é um salto gigantesco, tá ligado? Eu preciso evoluir o mais rápido possível. Tô com uns bons bonsinhos já até, mas... A gente precisa dar um jeito de subir isso aí. Dar de volta aqui as tropas. Novamente, curar só de longa distância. Reforcer ali... Acho que esse Wolf é bem forte, inclusive. A gente não tá conseguindo rechaçar ele. Ô, defesazinha difícil, viu? Estamos com 56 milhões de pontos. Décimo primeiro colocado. Décimo segundo agora. Não tá tão bom não, galera. Gostaria demais, tá ligado? Conseguiu defender, mas... Custou caro. Custou umas tropinhas aqui, tá? Ó. Dados feridas... Ele matou sozinho 600k, tá ligado? Então, assim, só da gente... Eu consegui matar cento e pouco dele e perdi 160k, tá ligado? Agora, do ótimos, não valeu nada a pena. Ó a defesa dele. O ótimos tá fraco assim? Deixa eu ver. Acho que sim, tá? É. Um pouco mais fraco, mas... Pô... Sei lá. Ou tá com tropa de má qualidade. Talvez. Tava olhando ali o... O ataque e acabei me perdendo na defesa. Perdi muita tropa aqui. A gente já vai ver. Acho que foi uma coisa que aconteceu com o ótimos, tá ligado? Ele tava com... Com tropa. Só que a tropa dele é de baixa qualidade, igual a minha. E aí... Ele limpa. É depois que chega a tropa de boa qualidade. É. Sai. Ih, não dá. Onde é que ele tá atacando, véi? Ah, é aqui, ó. Nossa. Eu não tinha visto, sabia? Agora sim, a defesa foi normal. Eu defendi sem titã, provavelmente. Porque eu não tinha visto que tava lá no ótimos. Se a gente quer atacar esse cara aqui, dá bom. Eu acho. Perdi um pouco de tropa. Deixa eu ver de cá. Por de cá eu perdi muita tropa, ó. Mas eu tava sem titã. Tá vendo? Meu titã ficou lá na defesa do... Do ótimos. Eu não tinha visto. Achei que ia voltar depois, tá ligado? Aí deu muito ruim. Esse cara aqui tem que ir muito rápido. Ele tá me atacando. Eu tô atacando ele. Que salseiro, hein? Ele não tem nada lá. Voltei porque eu quero meu titã de volta aqui, fi. Eu ia perder muita tropa sem meu titã. Tá doido? Ele é forte, mas não é tão forte assim, tá ligado? Deixa eu até olhar aqui. Ele não é tão forte assim, não. Tem 700 e pouco, é. Mas eu tô com muita tropa. O ataque aqui não tinha nada lá. Por isso que não pegou nada. Eu tive de acelerar a volta pra poder pegar meu titã. É sobre isso. Tem que colar do lado aqui, velho. Não sei se é ideia, tá ligado? Porque aquele cara é bem mais forte. Eu acho que só vou dar mais kill mesmo. Mais ponto pra ele. Tô com 73 milhões ali. Falta um minuto. Não tem como ali mais não. Se a gente for ajudar, aí só vale a pena escudar mesmo e esperar, tá ligado? Só escuda, só escuda, só escuda. O realoca, no caso, tá? Se você realocar, você consegue ele cancelar essas brincadeiras. Vou atacar o de cá. Mas ele já não tem mais tropa aqui. Então, whatever, tá ligado? Ou se tiver, se ele pegou de algum lugar, aí ele lascou-se. Mas tô com um milhão e meio de tropa ainda. É, não tem mais nada. É isso. 74 milhões, mais ou menos, ali, de ponto na segunda rodada. Agora vamos pra... Rodada de número 1, tá ligado? Na posição, a gente tá em décimo colocado. Estamos indo bem, mas eu tô achando que a galera tá fazendo pouco ponto. Até mesmo pro global, tá ligado? É pouco ponto. Enfim. Vamos lá, né? Calculando. Fechamos em décimo. Décimo, 74 milhões. Agora não pode atacar membro. E também não pode, segundo a pressão, de suporte de membros da aliança. A gente não pode nem atacar com os membros, nem defender com os membros, né? Então, essa última rodada, eu acho que poderia ser até mais curta, tá ligado? Na questão de tempo. Acho que ele tem 30 minutos aqui pra essa rodada. Não é interessante mesmo. É uma parada meio mé. Aqui, ó. Já não tem mais como. Deixa eu ver. É. Já não tem mais como. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, ó. Na outra rodada, nas outras, no caso, na classificação geral, o trigésimo, tá ligado? Trigésimo, colocado, chegou aqui a 198 milhões. Na primeira rodada, na primeira rodada, foram 120. Na segunda rodada, 154. A terceira rodada, acho que tá sendo mais fraco por enquanto, né? Obviamente, falta muito ponto pra fazer ainda. Mas, tá muito fraquinho ainda, tá? A gente tá agora em 30 e pouco. Alguém tá me atacando, inclusive. Deixa eu ver. Ah, que tá aqui ao meu lado, inclusive. O Pfizer. O Pfizer. Maravilhoso, maravilhoso. Começou aqui o rolê, né? Vamos colocar. Não acertei no meio. Infelizmente, acabou as minhas, as minhas ambas, né? Que tristeza. Mas, a gente conseguiu melhorar um pouquinho mais, tá vendo? A gente conseguiu aqui, ó. HP só dado, 48. Primeiramente, emberateça, 60%. 120 do Orange. 30 da, da aeronave. Mais 40 mil de litros de zumbi. Ataque 36. E mais 30 e pouco de tamanho. Tá ótimo. Tá ligado? Deixa eu ver essa defesa aqui, que eu acho que essa defesa foi até bom pra mim, tá ligado? Foi ótimo pra mim, na real. Esse cara é forte, mas ele não tá mandando muita tropa. É sobre isso, né? Agora a gente sonda ele, pra ver o que é que ele tem. Não dá mais pra atacar, ótimo, com a galerinha, né? Então, ataques individuais, é a regra agora. O cara continua ainda com o rolê, tá ligado? O de tropa. O P-Pfizer aqui. Eu não sei se eu ganho do P-Pfizer, tá? Se eu mandar aqui o solinho nele, eu acho que eu não ganho. Realmente não sei. Realmente não sei. É aqui não vale a pena. É isso, Jorginho, que é isso. É aqui deu ruim, galera. Eu vou só pedir pra retornar as tropas, se der tempo ainda, né? Voltar com o que sobrou vivo ainda. 164, a gente perdeu 290, tá vendo? Não vale a pena. Ataque ali meio, meio mé. Vale mesmo a pena. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Vou curar as tropas, de longo alcance, novamente. E deixar aqui de buenas. Pronto. Olha o cara que tá em primeiro colocado. Ele pode caçar o que ele quiser aí, inclusive, né? Porque ele deve ter aqueles mil e tanto por cento de ataque a longa distância, de todas as tropas, inclusive. Aí fica uma meleira que só não compensa. Quem foi que me sondou, inclusive? Não lembro o nome de quem me sondou. Tem 2 milhões e 600 ali de cura. Não vou curar, obviamente. Vamos ver o que a gente pode fazer com essas tropas que a gente tem aqui. 83 milhões de pontos. Não tá bom, mas também não tá ruim. Olha lá, aqui do lado. e gastar a minha sorte. Vamos lá. É, pelo visto tinha tropa. Tem um ataque. O ataque lá de outra pessoa nele. O ataque também vai ganhar. Pegar meus pontinhos, né? Infelizmente. A gente conseguiu fazer 5 milhões em cima dele. Tinha 300 e pouco lá. Matou, perdeu quase nada. Infelizmente, alguém atacou junto ali e acabou com a minha graça, né? Só que acabaram meus alocadores, praticamente. Eu vou usar pra escudo, né? Depois, ouro. Eu posso comprar um relocador aqui na guilda. e eu vou usar pra escudo. Hum... O que eu estou? Não me interessa. É, por enquanto, eu estou realmente decidindo de ir. Zeradinho, zeradinho. Vamos ver. Eita, lasqueira. Pegaram o próximo de calça baixada, olha lá. Eita, deixa eu ver quem é esse, brother. É o top 1? Deixa eu ver. Nossa, que maldade, mano. Mandar logo os 300 e tanto. Esse cara é forte, mas não é o top 1 não. Ox. Aquele ataque ali é o que faz realmente uma boa pontuação, tá ligado? Aqui ele, ó. Faz uma boa pontuação esse ataque ali. Se ele acerta, amigo, é como o próximo fez ali, tá ligado? Acertou, deixa o cara descalça como? Tô lascado. Ele matou pra você ter ideia. Ele matou 89 mil tropas. O inimigo matou 1 milhão, tá ligado? Tristeza, velho. Tristeza. Faz parte, né? Eu já acertei um desse, mas acertei em 2 milhões. Amanhã eu tô de guarda pela terceira vez. Tô louco, Kax. Agora a pergunta que não quer calar. Quem é que Deus guarda? me diga. Sabe, sabe, papito. Me fala aí como é que tá essa expedição, velho. Assim, eu não vi movimento nenhum da galera, né? Eu entrei. Tava uma vase, tentei abrir alguns agrupamentos, o pessoal não mandou tropa, mandou um só e olha lá. Aí eu falei, tá bom, beleza, tchau, só fechei o jogo. Tentei três vezes, as três vezes que eu tentei, o pessoal não mandou tropa. Eu falei, ah, então beleza, tchau. tá ligado? Eu perdi recursos curando, do Nito, inclusive. O pessoal abri nil na expedição, né? Pois é, cara, tá meio estranho, tá ligado? É, sei lá, o pessoal desistiu mesmo do evento, na real. A grande ideia é essa. O pessoal falou, é isso, tamo junto. E amanhã eu vou voltar. Começou, ah, começou a sala de guarda, né? Mas nem dá pra participar direito, mas eu acho que não tem participação, tá ligado? Às vezes os agrupamentos fora do reino, brincamos lá e tal, e depois, foi só isso mesmo. Acho que esse cara não vai ter tropa não, mas eu vou, do mesmo jeito, tentar aqui, né? Com a carinha de leva 25 e tal. Ih, rapaz, eu vou chegar primeiro? Vou chegar primeiro. Cheguei primeiro. pra pegar nada. Triste, hein, brother? Também fiz a mesma coisa aqui, tá? Também fiz a mesma coisa, meu amigo. Pior que eu nem posso acelerar a volta, porque eu não tenho um gold, tá ligado? pro lado aqui, amassando todo mundo, amassando geral. E eu comi o castelinho aqui de boa, tá ligado? Não vou mudar a decoração não, mas... ele é massa, hein? aqui fala tudo, você clica, pô lá, como eu consegui. Massa. E o Lord, é isso que eu tô falando agora, Jaime. Tava procurando o que fazer lá também e não encontrei, tá ligado? Um minuto, o que faz é voltar. Posso tentar com a cordillagem aqui, ó. Pelo lá. Dois ataques vindo. Ah, vou tentar defender esses dois na real mesmo. O cara só voltou as tropas dele ali na defesa. É isso, né? Deixa eu ver que leve esse cara é. Ah, sei lá, velho. Ele é forte, mas... Ele é forte. Ele é forte, mas ele é forte, tá ligado? Vou puxar aqui, tirar um pouquinho de cura, precisar, ver com o tempo, 20 segundos, ver que eu posso curar mais aqui, retorna, aqui, e aqui, não, aqui tem muito. cura aí umas tropinhas ali. Estou com 1.300. Acho eu que seja possível, tá ligado? É um carinha forte lá. Acho que ele vai ser tão possível, né? Vai ter curado mais. Tá bom. Mas é isso, o Lordio estava lá tentando fazer conteúdo, tá ligado? Mas, novamente, velho, senta no evento, não tem ninguém. Posso sentar depois daqui, tá ligado? Mas não vai ter nada lá, você vai ver. É triste. Aqui, pelo menos, a gente consegue, mano, uma hora e meia de batalha no evento. Sai daqui do evento, tem mais batalha fora se quiser, tá ligado? Dá pra falhar, dá pra atacar, dá pra brincar, rodopiar, fazer tudo. Pegamos uma boa defesa aqui agora. Dá pra ver o replay também, mas não era isso que eu queria não, eu queria mandar na aliança. Deixa eu ver se é um carinha forte. Nossa, é um carinha forte, ataque 700 e pouco. É, por isso que ele conseguiu machucar bastante até. Acho que tem uma galera aqui daqui, daqui é mais forte que ele. Se atacar ali, ele mama. Ué, não tem nada aqui? Saiam. ex-estranho. Tá esse aqui. Eu vou só dar uma galera pra ver se a galera me ataca, tá ligado? porque esperar que realmente seja atacado não vai ser não. Aí. Ele vai de novo. Bom pra mim. aí o que é que eu vou fazer? Curar. Sacou? Curar aqui. aqui. E... 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 E pode ser, bora ver? Foi. Agora o milhão e meio, mais top de longo alcance. vamos ver. Poderia curar também as... Canhãozinho? Talvez, né? Os canhãozinhos aqui. Vai me ajudar também, né? Esse cara aqui vai me ajudar muito, tá? Fazer ponto. Ele tá mandando... Qualquer coisa que ele selecionou. Com posição não. É. Chega, travou meu castelo. É, o Nox não dá não. Ó, se for jogar no PC de Nox, não vá, tá ligado? Principalmente em evento de guerra. E aí, meu amigo? É, travadeira atrás de travadeira. É mais interessante você usar um LDplay mesmo, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Minimizar. E abrir de novo. Mais rápido do que esperar ali o Nox resolver o problema dele. Tá vendo? Tá vendo? Outra pessoa me atacando. Só vai dar tempo de curar aqui alguma coisa. É. É. O que deu? Ah. Pronto. Foi? Nem sei se foi, tá ligado? Nossa, ele matou muita tropa minha, velho Você tá doido? Esse de cá não matou não, mas o de lá Olha Ele achou que tava easy, tá ligado? Não tá tão easy assim não, meu amiguinho Calma aí E eu, hein? Eles deram bastante ponto pra mim nessa brincadeira A sorte deles é que eu não tenho como curar, tá ligado? Tudo Aí fica um pouco pesado A gente não tem como Ah não Não Maldade, meu querido Maldade Acabei de curar se apareceu Tristeza, agora eu chorei Agora eu chorei Eu vou mandar até aquele rocador aleatório aqui Não quero nem conversa com esse brother Você tá doido, velho Matou tudo, tá ligado? Tudo Você vai ver aqui Eu feri nem a 10k dele Você tá maluco, velho Olha, falar pra tu que é tristeza ver as vezes Ah, pode servir isso aqui agora Ah, pode servir isso aqui agora Mas é aquela coisa Eu tinha pra atacar ele antes Agora eu tenho mais não Pode ser aqui com imperatriz Lendária Aeronave lendária Nossa senhora Equipamentos lendários Eita Fazer o que, né? Só que eu não posso nem gastar mais nada pra acelerar Nem nada E o God que tá aqui realmente é pra escudo Ah, não, 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 não Pô É brincadeira Acelerei Gastei o God que eu não podia Faz falta, viu? Acho que já trabalhei nem tão ali Ah, não Ele tá com alguém Não tem nada ali Ah, acho que eu vou pegar isso aqui na volta, velho Não é possível Não é possível que eu não consiga Vou ter que mandar logo quando chegar Minhas tropas Pelo time dele Ah, já escudou Que fala da gaita, velho Triste Será que ele tem coisa lá? É, não tem nada ainda, né? Um voltou só o pau da raviola ali Não sei nem o que foi que teve O de cá É, não sei dizer Deixa eu ver aqui 14 segundos Vou tentar pegar essa volta aqui, viu? Na volta Se ele não escudar Eu cato Ah, ele vai atacar Ele não tem como escudar 18 17 15 Bora Um segundinho vai chegar primeiro Se ele tirar isso aí Ele é um gênio Se ele conseguir tirar a tempo Ele é um gênio Aí vai chegar mais tropa de reforço Eu vou conseguir pegar provavelmente tudo Aí eu vou mandar mais tropa aqui Pra morte Pra pegar já O rebarba, né? O bom que chegou As três tropas dele Tavam lá de fora Então isso é legal Acho que a gente vai conseguir Uma boa Uma boa pontuação aqui, tá? As três tropas dele Tavam lá de fora Bom demais O problema é que a segunda Não foi legal O meu segundo ataque, né? Que eu já comecei na derrota É O segundo ataque não foi legal, não Porque Eu já comecei fraco lá Ele machucou muita tropa Sem machucar nada dele Não é bom Fazer o quê, né? Esse de cá Deixa eu ver quantos pontos eu fiz Sete milhões praticamente É Essa rodada vai ser bem mais fraca Do que as outras, tá? Tô só com 119 milhões E aí a galera já fez Por 190 Lá O corte mínimo No global, tá ligado? Foi 150 Na segunda rodada E 120 Na primeira Eu acho Mas 120 já fiz aqui agora Então Sei lá Gente A gente conseguiu Praticamente matar Toda a sopa dele Não tem mais nada aqui não Ele mandou pra fora Nossa Mais um ataque nuclear De graça Assim Só de meme mesmo Caraca O que ele é dinheiro Galera De graça De graça mesmo Tá ligado Não teve ninguém Acima de mim Da guilda Ah Minha tropa vai chegar primeiro Cadê ele? Que vacilo Errei o tempo Errei o tempo Meu querido Era o último ataque meu Errei o tempo Por um milésimo de segundo Que feio Ai Triste 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 Vamos atacar aqui mesmo E finalizar Eu vou atacar Não vai dar Não vai dar Nem chegar lá A tropa Praticamente Deixa eu ver Ainda tem ataque dele Que vai chegar Ah não Eu vou chegar primeiro Ainda Sabe Ele vai chegar primeiro Só de sacanagem Tem um ataque Que já chegou Agora Não deve finalizar Tão cedo O tempo Já vai acabar Não vai dar Para contabilizar Nada É Olha só Talvez ainda dê 7 segundos Para contabilizar Um pouquinho ali ainda Ainda tem que fazer Calculando aqui Ter que acabar Aí acabou a batalha Que está calculando Perfeito A gente conseguiu mais um ainda Uns pontinhos 123 milhões Top 22 no individual Agora dessa rodada Aquela coisa Ainda temos que pegar Ó Matamos 100 tropas 100 tropas Cara Que feio Ai Tá bom Vai fazer o que Mas Deixa eu ver aqui Se apareceu Eu fiquei em Sexagé Meu oitavo No global O global Dessa vez Ficou com quanto No global Eu gosto do top 30 Bom De vez Se a gente consegue pegar Mas É difícil demais Classificação Geral Top 30 220 milhões Só o Killer Conseguiu Eu acho Deixa eu ver Pelo visto Foi Daqui Daqui Daguida Pelo visto Foi Tristeza Tá ruim não Tá ligado Tá bom Tenta Nenhel E Ficou D arranged